E aí, como vai? Krita é um aplicativo de manipulação de imagem e pintura digital. A sua estrutura é muito parecida com o Photoshop e o Painter. Ele é gratuito e o link para o download está aqui embaixo. Nesta atividade, você vai aprender a chegar nesse resultado. Para aprender a fazer esta mandala, você precisa assistir a este vídeo. Para começar, ativo a paleta Layer, note que a mandala foi feita no Layer 2 e se encontra na parte de cima. Clico neste botão e crio um novo Layer. Arrasto o Layer para baixo e clico duas vezes para atribuir um nome a este Layer. Na paleta de cor, escolho uma cor para usar nas folhas. Para continuar pintando, eu vou usar esta paleta de cor. Clico no Brush Preset para explorar e dar um efeito mais artístico ao desenho. São muitas opções e vale muito a pena explorar com calma. Vou agora colorizar usando alguns brushes. E sempre que eu não gostar, como agora, eu aperto o CTRL Z para desfazer. Quero este efeito aqui um pouco mais aguado. É, fica bem legal. Para fazer a outra parte da pintura, vou criar mais um Layer. E também atribuo o nome para deixar os Layers bem organizados. Bom, vou procurar aqui um Brush para fazer uma textura. Acho que este Brush tem o resultado que eu quero. ... ... Tchau, tchau. Agora vou fazer a pintura do fundo. Vou criar mais um layer e também atribuo o nome para deixar os layers bem organizados. E se você tiver dúvida do conteúdo do layer, basta passar o mouse sobre o layer e ele te mostra o preview do que tem nesse layer. Bom, vou procurar aqui um brush para fazer uma textura. Acho que esse brush tem o resultado que eu quero. Mas eu vou personalizar a ponta dele que eu acho que vai ficar bem melhor. Para isso, clico nesta opção, abrir este quadro de diálogo e aqui eu escolho as pontas de brush. Esta área serve para testar, então eu clico aqui para ver se a textura está do jeito que eu quero. E é assim. Vou explorando, vou escolhendo outras pontas de brush. Bem, quando termina, fica desta forma. Então é isto. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.